Bro Obrigado Como veja eu já estou bem Mas eu tenho medo de dizer minha garota Porque esses dias estou ali a desconfiar Parece que ela não me traiu Então eu não sei o que que eu faço Porque eu quero realizar o sonho dela era que eu ia estudar fora Eu tenho dinheiro, eu não sabe Agora eu não sei como é que eu vou fazer Tens alguma ideia aí? Pegar leve, maninha Pegar leve Diga pra ela que eu tenho que prestei a grana, sacou? Ah, então ela vai estudar A pensar que eu emprestei Com certeza Com certeza Agiliza o negócio que aqui é o que te presta a grana Então quando eu ganhar mais confiança com ela depois posso lhe informar Com certeza Amor Tenho uma novidade pra ti, senta aí Eu sei que tens um plano aí Um sonho de estudar fora Então E essas conexões também não estão nos ajudando muito Mas eu como te amo muito, sabes como é que é Consegui emprestar um dinheiro aí E próxima semana até já Ai, eu vou falar sério Muito obrigada É isso mesmo É isso mesmo Meu dinheiro Vai pagar meu curso Quero que saibas que eu te amo E nunca vou te esquecer É que já cansei dessa vida De viver a sofrer Não foi por mal Tinhas que ver todos aqueles bens Aquele Mercedes-Benz Que ao subir não dá pra descer É que nem bicicleta Para andar na rua Eu avancetei Já tu naricaria Não quero e sairia com ninguém Amorecito É que já vai sempre Não quero uma merda E não volto não Eu já vai sempre Não quero uma merda E não volto não Amorecito é que já vai sempre Não quero uma merda, não volto não Luz a vacina, não quero uma merda, não volto não É a decisão, quem sou eu para te negar Mas devo confesar, que no fundo há decepção Também quero te dizer, que ganhei na lotaria, baby Sou novo milionário da cidade, aqui na zona ninguém me toca Não é por mal, quero dizer que todos esses bens Sempre foram meus bens, e esse cota sempre trabalhou pra mim É que ultimamente não dava pra confiar em vocês Por isso te mandei pra estudar, sem falar que a escolha é minha Amor, aceita que já passei, não quero uma merda, não volto não Eu já passei, não quero uma merda, não volto não Amor, aceita que já passei, não quero uma merda, não volto não Eu já passei, não quero uma merda, não volto não Podes ficar, fica por aí Podes ficar, fica por aí Amor, aceita que já passei, não quero uma merda, não volto não Eu já passei, não quero uma merda, não volto não Amor, aceita que já passei, não quero uma merda, não volto não Eu já passei, não quero uma merda, não volto não Amor, aceita que já passei, não volto não Amor, aceita que já passei, não volto não